De volta com o Papo Mãe, nós estamos falando em primeiros socorros e aí eu lembrei que as profissionais da Angels, além de tudo, são muito bem preparadas para agir nesses casos. Elas são técnicas de enfermagem e profissionais de saúde rigorosamente treinadas para te acompanhar no pós-parto, que é aquele momento que a gente tanto precisa. Elas podem passar a noite e ou o dia com você, dando toda a assistência para a mamãe, para o bebê. Elas te ajudam a amamentar, a dar o banho, colocam o bebê para dormir e até fazem aquela massagem chantala, deliciosa, que permite que o seu filhote durma mais tranquilo. E olha que você contar com essa equipe também no período de resguardo, minha gente, é um descanso merecido. Porque tem hora que você quer se dar ao luxo de dormir, três horinhas que seja, e aí ao acordar tem a segurança de que ele está sendo muito bem cuidado, com todo o amor e todo o profissionalismo da equipe da Angels. Afinal, elas fazem tudo para cuidar muito bem da mamãe e do bebê. Entra em contato com elas, tem muita coisa boa que elas podem te oferecer. Vamos falar mais de primeiros socorros? Recebem um vídeo aqui da Erika, a Erika ProSize, que está lá em Orlando assistindo a gente. Obrigada, Erika. Vamos ver o que ela tem para nos contar. Oi, mamães, tudo bem? Eu estou passando aqui para deixar o meu depoimento sobre um acidente doméstico que aconteceu com o meu filho. Na época, eu estava grávida de oito meses da minha filha Bela, e o meu filho tinha ido passear com o pai. E eu fiquei em casa porque estava com aquela barrigona, estava cansada. E aí não demorou muito, ele me ligou e disse, olha, estou passando, pega a carteira do plano de saúde, que o Henrique caiu. Ele caiu e ele se machucou. E aí dentro do carro ele me explicou, né? Ele primeiro me pegou, deixou eu ver que a criança estava bem, ele manteve a calma. E aí ele disse, olha, ele estava brincando, ele desequilibrou, ele não conseguiu colocar a mão no chão para apoiar. E ele tacou essa parte aqui no chão, no chão duro, sabe? E eu consegui colocar um paninho com água e gelo, né? Um paninho gelado para estancar o sangue. E ele está bem, ele sabe que foi uma queda que machucou, mas eu disse para ele que está tudo bem, que a gente está indo para o médico. E chegamos lá no hospital, ele foi avaliado por um médico. E quando ele tirou o pano que eu vi aberto aqui, eu entrei em desespero, eu estava grávida de oito meses, era muito sangue. Gente, eu quis esmaiar. Mas aí eu respirei fundo e pensei, não, eu não posso fazer nada porque não vou chorar, não vou entrar em desespero, porque isso vai deixar a criança mais nervosa. E eu acho que o primeiro passo é manter a calma e deixar a criança calma. Quando a criança está calma, ela te ouve, é bem mais fácil do médico explicar para ela, dela entender o que está acontecendo. Caso contrário, ela pode ficar muito nervosa. Então, a minha dica é essa. Mantenha a calma, leva para o médico, leva para o especialista, contém lá o sangramento, bota um gelinho, porque a gente é só mãe, né? Às vezes a gente quer fazer tudo, mas não dá. Então, a minha dica para vocês é essa. Linda, obrigada, Érica. Sabe o que eu lembrei uma vez? Tipo, eu pequenininha, caía de bicicleta, estava tudo bem. Se alguém chegasse e dizia, ó, aí eu começava a chorar. Porque o olhar daquela pessoa de desespero me deixava desesperada. Eu lembro que já aconteceu demais isso. Eu me machucava, levantava de boa. Mas se alguém viesse, meu Deus, está sangrando, está saindo sangue, pronto, já era motivo para choro. Marina, psicóloga. Com você agora. E aí, faz sentido isso? Totalmente, né? Porque às vezes a criança nem está assustada, nem está nem sentindo tanta dor, mas ela vê no olhar do adulto a preocupação, aí ele se desespera. Tipo, a minha mãe, que é a minha figura de confiança, de apego, está desesperada? Então, é porque tem alguma coisa muito grave acontecendo comigo. Então, eu vou ter que me desesperar também. Então, segue muito por aí. Então, se a mãe mantém a calma, do jeito que ela falou no vídeo, né? Você precisa passar tranquilidade, calma para aquela criança que está naquele momento de sofrimento. Fácil, não é. Fácil, não é. Não é mesmo. É seu filho, sua vida, seu amor, naquela situação. É bem difícil. Tem que pedir o Espírito Santo que venha. É bem difícil. E aí, sempre eu falo que se tiver um outro cuidador que não seja a mãe nesse momento, esse outro cuidador tome a frente da situação. Porque, às vezes, a mãe não consegue. Nessa hora, o sangue frio é fundamental, né? Ai, Jesus. Vamos falar agora de afogamento. Criança na piscina, férias agora, praia. Você viu que a criança se afogou. E aí, como proceder? É, o afogamento, infelizmente, é a segunda causa de óbito em menores de 14 anos. E a gente sabe que, assim, supervisão. Supervisão sempre. A criança pequenininha, ela se afoga numa poça. Ela se afoga no baldinho, na lavanderia, no banheiro. Na própria banheira, né? Na banheira. Então, assim, supervisão sempre. Tem a orientação até de fechar o vaso sanitário. Vaso sanitário. Banheiro fechado. Então, assim, primeiro ponto. Fechar o vaso sanitário. E a criança pode estar ali. Isso. E eles, como a gente já repetiu aqui, são imaturos, dependendo da idade. Não consegue se levantar, não consegue se equilibrar direito. Ele não consegue sair, às vezes, daquela pocinha ali de água. Pequenininha. Tirar o rosto daquilo ali. E dois minutos ali, imerso já, ele já fica sem consciência. Aí é que não consegue mesmo, né? E quatro minutos aí já é sem fluxo pro cérebro, dizendo assim. Mas, assim, criança tá ali na piscina, no mar, afogou, pegou. É a respiração boca a boca que é indicada? Se ela tem sinal de afogamento e já tá inconsciente mesmo, que ela não responde a estímulos, não respira, são as manobras de ressuscitação cardiopulmonar, até que o Apolo mostrou muito bem aqui, né? Então, é a compressão torácica. Não respira, vai fazer a compressão torácica. Só que, para os leigos, as pessoas da população em geral que estão ali, é importante sempre alguém acionar 193, acionar 192, né? E em parada cardiorrespiratória é essa abordagem. Se a criança tá respirando, tossindo, deixar a criança tossir, estimular essa tosse. Então, a tosse seria até, entre aspas, um bom sinal. A tosse é sempre um bom sinal, tanto no caso de engasgo, como no caso de afogamento. Que ela mostra que ela tem reflexo. Tá reagindo, né? Isso. Entendi. Ai, gente. Como é que fazia? Deixar a vomitar, né? E aí, como eu falei agora há pouco, é sempre pensar sobre a situação. Eu converso com muito cuidador que diz, eu não sei nadar. E aí, se eu tô sozinha cuidando da criança, a criança caiu um brinquedinho na piscina e ela foi lá pegar e a criança cai na água. Aí eu sempre digo, Oriente, se eu chego num lugar, tem uma piscina, tem uma área de água, vê qual é a altura dessa água logo. É a primeira coisa. Geralmente, piscina de casa, de condomínio, é uma altura que não dá pra afogar um adulto. Então, aquele adulto que tá como cuidador, ele tem que saber que a criança cai na água, você precisa pular na água e tirar a criança de lá. Eu já atendi uma mãe que disse que a babá dela ficou, meu Deus, meu Deus, meu Deus, com a mão pra cima e dizendo, meu Deus, meu Deus, e não teve a atitude de pular na piscina. Pular e sovar. Não teve. Ela paralisou na hora e só dizia, meu Deus, meu Deus, e a criança tava na água afogando e uma tia chegou, pulou e tirou a criança. Então, quando a gente conversa sobre essa situação, fala, ai, mas eu não sei nadar. Tá, mas então olha a altura da água e vê que aquela altura você consegue pular e resgatar aquela criança. Então, sempre dá esse tipo de dica pra ela pensar sobre. É por isso que nós estamos falando sobre isso, mamães, porque essa história de que é melhor nem saber, não quero nem pensar, pode levar a situações como essa, em que a babá fica, meu Deus, eu nunca passei, nunca nem imaginei essa situação. Imagina agir na hora. Por isso que é importante falar sobre isso. Mais uma dúvida aqui que nós recebemos. Crianças, às vezes, têm mania, sei lá porquê, de botar algumas pecinhas pequenas no nariz, né? Tipo brinquedinho, sementinho, alguma coisa, Jesus. E aí, às vezes, a mãe nem tá percebendo. Feijão, ervilha, milho. Já passou por essa situação, Marina? Já vi. Comigo, não. A Isabela, minha pequena, ela pega tudo que ela cata, ela bota na boca, no nariz e no ouvido, ela ainda não colocou. Mas, assim, é sempre a orientação é que se você tá vendo o objeto, você consegue tirar com a mão, você vai lá e tira. Se você não consegue, não vai pegar uma pinça de sobrancelha e tentar cutucar, porque você vai empurrar aquele objeto mais pra dentro ainda do nariz ou do ouvido e pode provocar realmente um problema maior. Então, se você não consegue tirar com a mão, você leva pra um serviço, né, de urgência pra que seja tirado com a pinça apropriada, pra um profissional especializado, né, porque se não você pode prejudicar. Até porque, imagina que essa criança não vai ficar paradinha pra você com a sua pinça de sobrancelha tirar, ela não vai deixar. Então, quanto mais ela se movimenta e mais você tenta mexer ali, pior a situação pode ficar, né? Você falou uma situação e eu me lembrei, voltando pra que a gente falou agora há pouco do engasgo, que algumas mães tendem a querer pôr o dedo pra tirar aquele alimento que tá engasgando, né, voltando a falar sobre, porque é importante a gente conversar sobre isso. Isso é errado? Sim. Na verdade, assim, se for uma coisa que ela, a criança engoliu, conseguiu tossir, tá o seu alcance, você consegue ver, você até pode tirar. Mas as cegas, não. As cegas você só vai empurrar mais, mais pro interno ou aquele... Tipo, colocar o dedinho na lateral e tudo, tenta puxar, não, não cai nessa. Existe a manobra universal que a Francisca demonstrou aqui, o Heimlich, nas crianças menores de um ano, mas existe essa manobra no adulto que eles fazem também no caso da obstrução total, né? Que é uma pressão aqui no diafragma e às vezes a gente consegue que esse corpo estranho saia. E quando tá aqui na boca, você pode puxar, mas jamais as cegas mexer, introduzir nada ali, pedir pra levantar os braços, isso aí não ajuda. Levantar os braços e apelar pro Sam Braz de jeito nenhum. Pancadas. Criança bateu, machucou, ainda que não seja na cabeça que nós já conversamos aqui, mas a criança machucou, levou tipo uma grande pancada. Como saber se a gente pode só passar aquela pomadinha ou se precisa ir pro médico? Olha, a linha assim, crianças, ele... Nem sempre a criança tem uma fratura daquele impacto, entendeu? A gente costuma dizer, nós socorristos, que quando a criança tem uma fratura, é porque aquele trauma teve uma energia muito grande. Então, mesmo que ele não tenha tido, né, quebrado o osso, não significa dizer que aquele trauma não foi importante, não lesou músculo, nem nada disso. Então, se você suspeita que foi um impacto grande, mesmo que não tenha quebrado, tem que ser avaliado. Porque pode não ter uma fratura, mas ter uma luxação, ter um edema importante, ter uma ruptura de algum ligamento, alguma outra coisa. Ai, gente, quanta informação importante. Quero agradecer muito, muito a disponibilidade de vocês terem vindo até aqui e compartilhar essas informações com a gente. Muito obrigada, doutora Lília. Muito obrigada, Marina, que arrasa no treinamento das babás, das cuidadoras e que muitas vezes as mamães também acabam usufruindo muito dos seus ensinamentos. Ela, como mãe psicóloga, desenvolveu um curso maravilhoso de babás. Muito obrigada pela disponibilidade em vir aqui e trocar essa ideia muito bacana com a gente sobre os primeiros socorros. Então, mamãe, se você quiser rever tudo que a gente falou aqui, entra lá no aplicativo CV Play. Se quiser trocar uma ideia e mandar a sua sugestão de pauta, entra lá no Instagram, arroba Aline Papo Mãe. Um beijo bem, bem grande. Fica com Deus. Te espero próximo domingo, 10 da manhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau.